eu sei os três juntos velho aí sim moleque e aí sim vambora chavetão já vai rasgar na frente é bom que a gente já testa aqui e vê se o carro amarelo se ele e olha puxou para trás ali chavetão vai querer ultrapassar velho e fala pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo do mais summer car e hoje galera a gente vai tá é só dando um rolé mesmo né praticamente aqui na última live a gente correu rali tá aqui ainda né a maleta que fui buscar maleta com dinheiro junto com o troféu vamos aproveitar pessoal que eu vou tá só voltando para casa aqui a gente vai tá batendo racha aqui com o chavetão e o louco aqui do carro amarelo né então bora bora chamar eles por racha aqui como todos sabem né daquele velho modo tem que empurrar pegar o carro o carro amarelo aqui antigamente né como eu sempre falo era bastava mostrar o dedo que o cara saia louco né agora agora você tem que ficar empurrando ele cara é surreal isso aí já estão saindo pessoal aproveitar só para matar sede um pouco aqui estou vendo aquele que o nível de sede ele tá um pouquinho alto também não vamos exagerar aqui né não vamos exagerar aqui no álcool bora de boas a gente também não correr a gente tá meio alterado ali pra gente não correr assim né deve estar com sítio de segurança velho ainda bem que o carro tá com cinto mano eu sempre esqueço nessa dizer que eu sempre esqueço de colocar o cinto mas nas lives estão sempre me lembrando que aos poucos e eu vou me policiando com relação a isso aí e vambora em e mano será que ele já vai para o chavetão já foi vambora ó o amarelo também tá indo nossa o carro tá puxando demais vem cara tá muito top velho eles vão puxar aquele dele de primeira velho que eu virei o bicho não foi não quis virar velho foi patinando andando reto com a roda virando para a direita velho ó caraca o bicho tá tá puxando velho ele só tá falando que o carro tá bruto realmente a gente tá bruto velho sabadão aqui dia de rali ganhamos aí né o troféu vocês viram na última live e foi apertado para cá velho foi apertado foi diferença de 12 milésimos ali para o segundo colocado mas conseguimos aí o troféuzão e olha que com o com o carburador né pessoal o carburador ouve aí velho foi apertado tá achando que o desenvolvedor deve ter mexido no tempo né das provas bora não cavar de pó aqui também velho e aí do rio rali ó vamos sair junto em bora sair junto aqui quero ver meu amigo uma informação aqui ó parecendo um esquadrilha da fumaça só que eu sei os três juntos velho aí sim moleque e aí sim vambora chevetão já vai rasgar na frente é bom que a gente já testa aqui ver se o carro amarelo se ele olha puxou para trás ali chevetão vai querer ultrapassar velho nossa velho já já era já era aí morreu 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 chevetão morreu ou chevetão não louco do carro amarelo e morreu a mano como seria interessante né pessoal se tivesse como a gente desativar o tráfego só para estar testando mesmo debatendo a racha com eles e isso é muito da hora mas vocês viram que o carro amarelo tem mais aceleração né vocês viram que isso é notável ele tava rasgou na frente ele quase que e realmente é mesmo cara olha o chavetão aqui já era velho morreu morreu já era embora vocês viram né pessoal é eles precisam adicionar mais alguma coisa para o nosso carro tá correndo mais né galera tá falando aí galera tem bastante ideias nas lives aí fala já falaram que eles poderiam lançar novos motores né para a gente tá colocando aqui no satsuma quem sabe futuramente tivesse uma forma aí de colocar mais marchas também né no carro carro ele fica pedindo um macho aqui estão vendo que eles ficam pedindo macho olha o carro o carro verde ali mano aí vai ser racha com carro verde aqui filhão e botada nem para o cheiro velho tá dando nem para o cheiro Eita e bora lá filha acelera esse aí vocês sabem que antes aí esse carro esse carro verde aqui ele corria muito 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 né estão ligado que quem conhece não mas também carro e que só andava voando velho a não ser se tiver batido se tiver batido ele é por isso que ele tá andando devagar vamos ver e será e não aparentemente não né E aí é tá dando nem para o cheiro e bora lá vamos ver vamos ver aqui para ter certeza ele teve que ela passou o carro ali né e eu tô de terceira marcha velho olha aí velho e eu tô de terceira marcha aqui empurrando ele velho e deixa na reta aqui ó tô freio freio ó ó olha isso aí velho e cortando giro e é e eu acho que ele tá com algum problema ali deve ter batido um conhecinho e eu lembro que batia a racha que esse carro aí era coisa sinistra velho e batemos racha com todos os carros agora né e com amarelo com o chevetão e com carro verde aí o tudo estudos e aí é muito legal poder estar trocando 10 aqui sobre uma summer car saber de vocês também né e sobre o que vocês acham e que eles podem estar adicionando o jogo e eu achei muito interessante essa ideia aí da galera falando que de repente e eles colocando novas peças por outro para e para venda lá né seria mais interessante né por exemplo e o novo motor como eu falei né o motor seis cilindros eu não sei como que acabei um v8 um v6 aqui mas e eu não sei se é possível lá eu acredito que sim creio que sim que eu não entendo muito de desses negócios de carro assim mas seria algo muito top e até mesmo lançando outro carro né pessoal pra gente outro carro montável e se a engine se a engine o de uma summer car permitir também né tem isso até onde eu sei só permite que seja um carro montável né e os desenvolvedores ele eles têm que liberar as outras funções e tem que pagar para isso mas eu acho que eles são com como o jogo é beta ainda então eu acredito que eles não estão trabalhando em outro jogo por exemplo em um mais summer car 2 entendeu eu acho que eles são empenhados aí no primeiro trabalho né que é uma summer car e fechar esse jogo aqui deixei ele bacana pra aí sim decidir né o que que vão fazer né se vão ficar lançando atualizações ou se preferem e é seguir com com outro jogo né e isso tudo é um mistério né que que honda e uma summer car né para que a gente fica na expectativa aí de dele está fazendo alguma coisa não vamos vamos torcer para que e para que as coisas melhorem né pessoal e não pode ficar enrolando vai ser que eles são empenhados a equipe é pequena mas o que a galera esquece e nem do não a galera esquece das coisas muito rápido e principalmente coisas que fazem sucesso assim de uma hora para outra né o mais seu mercado teve aquele hippie assim que a gente fala nossa aqui tipo jogo do ano mas também não ficou para trás de nenhum velho ele ficou um bom tempo aí nos mais vendidos deixei e ficou algumas semanas aí e hoje consegue manter fiéis aí muita gente inclusive aqui o meu canal o meu canal deve ser o canal que mais grava vídeos do mais seu mercado aqui do brasil maior o canal brasileiro que mais grava vídeos aqui do mais seu mercado isso eu não tenho dúvida disso pessoal vocês veram a sequência de vídeo que eu tô fazendo por semana acho que não tem canal que faz isso cara e eu acho bom porque querendo ou não acabo ajudando mais é a divulgar o jogo o jogo que eu gosto bastante e é o que eu gosto de fazer cara eu tenho um canal para o hobby né então eu tô sempre gravando aqui o que o que eu gosto de jogar né vocês dão sugestões também eu vou conhecer outros jogos e é isso aí aí pessoal chegamos aqui na casa né chegamos aqui são os e salvos o motor do carro tá zerado como vocês podem ver a musiquinha ele tocando mas que a televisão ó ó e aí e o canal a maleta lá pessoal chega de graça vambora e vai guardar a maleta aqui são os outros tralando aí e tá aqui o bom né velho o pessoal deixa eu fazer um negócio aqui velho a mano eu não quero que esse cara vem atrás de mim aqui não velho e bora abrir essa maleta aqui mano se ele aparecer e não bora colocar aqui em cima do carro na moral e ai 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 eu não e o medo velho nele aparecer pessoal na moral e ele tava aparecendo velho atrás de nós com o machado ele vinha atrás cara e agora não tá aparecendo o que aconteceu velho e eu acho que foi sacanagem mesmo dos desenvolvedores sabia pessoal fizeram foi uma sacanagem na moral eu tenho quase certeza velho e eles falaram não vamos sacanear os cara vamos sacanear os os da beta aí e fizeram isso é porque é beta né velho é beta então eles são eles podem fazer né essas coisas mas aí galera olha só troféuzão aí moleque vamos guardar aqui o nosso troféu em bora colocar aqui na plateleira o primeiro troféu com esse carro aí que eu curti muito cara o primeiro troféu tá aqui e tá aqui ó aí infelizmente a primeira corrida não foi não fiquei em sexto lugar porque eu rodei três vezes galera eu terminei eu concluí a corrida mesmo que realmente eu confiava que o carro tá muito potente né mas vocês viram que quem acompanha as lives né que não deu muito certo né mas aqui eu quero mostrar também o motor para vocês mostrar aqui o motor como que tá a textura essa textura tá disponível para download aí juntamente com o vídeo eu ensinando como que você instala texturas no jogo tá o carburador tá preto porque a textura dele tá bugada mas tá aí ó motorzão quem curte amarelão aí ó motorzão com um preto meio meio fosco sei lá mas tá aí pessoal já aqui é esse vídeo vai ficar por aqui espero que vocês tenham gostado se você não for inscrito no canal se inscreva e deixe o seu like beleza falou galera forte abraço e fui o 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 Se inscreva no canal.